E aí Aqui vai ter muita manga, hein? Vai Aqui vai ter manga pra caramba lá no parque de Aguas Claras E aí Ela só tem que sair de manga É? É Olha Aí você vem... Ah não, mas nem pode estacionar por aí Ah, então Aguas Claras é bom também, né? É Não, lá fica apodrecendo Não, lá fica apodrecendo Na igreja agora Louve o nome do Senhor Ele é tão lindo Deus é tão maravilhoso Louve o nome dele O que é isso? 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 O que é isso?